Selvagem Após meses de expectativa Chega ao Brasil Um sucesso internacional Um filme de amor Celebração e luta Baseado em uma história Irreal, surreal Pós-real Selvagem A mente contraditória Da juventude em ebulição Ah não mano, juventude em ebulição não dá né? Deixa eu continuar narrando porque é assim que crítico gosta Tem que dar voz aos estudantes, beleza? Foi assim ó Se a escola fechar vocês vão trabalhar longe A gente vai estudar longe e ninguém vai perceber Eu já lavei banheiro, eu já cortei cebola Eu já cortei cenoura Enquanto a gente transformava a escola, Sofia e Ciro estavam só na dúvida Acharia bastante interessante que você participasse Eu mesmo agora sei o quanto a gente enquadra vocês Daí o Ciro fez um poema Esses caras não suportam poesia Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Selvagem Com Lucélia Santos Às vezes Ciro você tem que se ater ao que te pedem Rincon Sapiencia Parece papo de hippie né, mas não é não viu gente Vilma Melo Dagoberto Feliz Lucélia Sérgio Conceição Érica Ribeiro Aqui a gente resolve e decide as coisas em assembleia Rafael Imbroise Se reuniu com vários grêmios de várias outras escolas Fran Santos Eles cortaram um lanche Estão andando pão e leite a semana inteira O bluesman Kelson Suti A gente mostra do nosso lado, escreve o que tá sentindo Eles vão lá e tiram tudo de contexto, isso tá errado E grande elenco Criança em escuta Não Triança em escuta Nham Não Triança em escuta NÃO Triança em escuta Criança em escuta Ensupra Axis